Já ouviu falar que tem gente que recebe o valor do governo mesmo sem ter trabalhado ou pago o INSS? Isso existe sim e se chama LOAS. Quer saber quem tem direito a isso e como conseguir? Então vem comigo! LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. E nessa lei existe o BPC, que significa Benefício de Prestação Continuada. Ele foi criado para ajudar pessoas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência não existe idade mínima. Mas os impedimentos causados pela deficiência tem que ser de longo prazo, pelo menos 2 anos. E isso ainda precisa impedir ela de trabalhar. O valor que o governo paga é de 1 salário mínimo por mês. E realmente não precisa ter tido algum emprego registrado ou recolhido o INSS para ganhar esse benefício. Só que esse tipo de benefício não paga 13º salário e nem deixa pensão em caso de morte. Bom Bruno, eu acho que tem gente na minha família que pode ter direito a esse benefício então. É só pedir que recebe? Tem outras exigências. Olha só, além de ter no mínimo 65 anos, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Pode até ter nacionalidade portuguesa, mas tem que provar que mora no Brasil. Conhece o CAD único? Ele tem que ter sido atualizado no máximo nos últimos 2 anos. A renda da família que mora na mesma casa não pode passar de 1 quarto do salário mínimo por pessoa. Agora em 2002, por exemplo, isso dá mais ou menos 300 reais. Se for caso de deficiência, precisa ser provado por relatórios médicos e exames. E não pode receber outro benefício do INSS. Por exemplo, aposentadoria, seguro-desemprego, pensão. Ah, legal! É meu caso. Então me explica como eu consigo pedir isso. Vamos lá, tem várias formas. Pode ser pelo aplicativo Meu INSS no celular. Olha só, no aplicativo clique em Agendamentos e Solicitações. Clique em Novo Requerimento. Escolha o serviço e clique em Atualizar. Escolha Conferir ou Alterar os Dados de Contato. Clique em Avançar e coloque todos os dados solicitados. Mas você também consegue pedir de outras formas pelo INSS. No telefone 135, no site do Meu INSS. Ou você pode ir direto numa agência do INSS. E não esquece que você precisa ter o número do CPF de todos que moram na mesma casa. Se você for pedir por alguém, vai precisar ter uma procuração ou algum outro documento que prove que você é o representante legal dela. Por exemplo, se for uma tutela, uma curatela ou se você tiver a guarda da pessoa. Consegui ajudar você? Mereça o seu like e a sua inscrição no canal? Então não saia do nosso canal. Tem outros vídeos aqui pra você continuar aprendendo. Vejo você em um deles. Tchau!